Olha, hoje pela manhã a nossa equipe esteve na praia para mostrar a movimentação do dia 21 de abril, feriado. E aqui em João Pessoa, feriado, o atrativo, um deles é praia. Vamos ver. Há muito o que fazer em João Pessoa. Praias lindas, ótimos restaurantes e uma orla animada são algumas das atrações da capital. João Pessoa é conhecida por ter um dos litorais mais bonitos do país. E no feriado de Tiradentes, a rede hoteleira cria grande expectativa para a lotação. E no feriado, as praias ficam lotadas. Afinal de contas, a nossa capital é um dos roteiros preferidos dos turistas. São mais de 24 quilômetros de praias lindas pra você aproveitar. O feriado também é bom para quem é comerciante. Quem quer vender alguns produtos, aproveita o grande movimento nas praias e faz uma renda extra. Neste feriado de Tiradentes, o sol será predominante, propício para quem gosta de relaxar e tomar aquele banho de mar refrescante. João Pessoa é destino perfeito para passar alguns dias relaxando sob o sol e ouvindo o som do mar ao fundo. Pois as praias aqui são paradisíacas e atraem turistas de todo mundo ao longo do ano. É legal e sem tubarão, né? E sem tubarão. Olha, só uma correção. Hoje é Vale Churrasco. Faz a minha, viu? Porque hoje de manhã eu fiz o programa do Samuca, lá era o Vale Feira. Agora é o Vale Churrasco, que é legal também, né? Então manda vídeo, é o Vale Churrasco.